Eu tenho a intenção de permanecer aqui no tribunal, continuar desenvolvendo um bom trabalho e, se possível, eu gostaria de conciliar o meu futuro de estatística com o meu futuro de gastrônoma também, que eu acabei de formar em gastronomia. Para mim, eu acho que estudar mais, aprender mais sobre a justiça militar na União, sobre o meu trabalho, poder contribuir mais e, sobre a justiça, eu espero o processo eletrônico que esteja implantado em paz e que dê certo. Tudo. Bem, assim como muitos dos servidores que entraram nesse último concurso, eu abri mão de muita coisa para poder estar hoje aqui na justiça militar. Eu vim de outra cidade, vim de São Paulo, deixei para trás amigos, familiares e eu acho que é natural que quando a gente aposta, em vez de ter tantas coisas que a gente gosta, a gente realmente tem uma expectativa bastante alta com relação ao que a gente está assumindo. As minhas expectativas são sempre as melhores. Eu espero realmente poder contribuir para o crescimento da justiça militar, para fortalecer dentro do órgão, a área técnica, a área de engenharia que a qual eu pertenço, profissionalizar cada vez mais a nossa atuação aqui dentro e espero realmente poder contribuir para o engrandecimento da minha atemia como um todo. É. 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 É.